Graças e paz, igreja. Quero dar um testemunho público. Obrigado. É muito bom ouvi-lo, Reverendo Samuel. Quero que todos saibam disso, que eu disse isso. É muito bom ouvi-lo mesmo. Eu vou ter que chegar em casa e ver o que eu vou comer para poder descer. O tema de hoje, ou dessa palestra, dentro do tema União com Cristo, então eu passei para o pastor Fábio União com Cristo e três perguntas de diagnóstico. Quem te alimenta? Olha só, mais comida, hein? Como você adquire conhecimento? Qual a sua posição? É uma palestra, não é um sermão. Então, seminaristas que estão aí que querem ficar avaliando o sermão, caíram do cavalo. Será uma palestra, ok? Dentro desse tema. Então, nós vamos ter uma palestra em duas partes. A primeira parte, tratar desse assunto, União com Cristo. E a segunda parte, as perguntas de diagnóstico. Você fala assim, mas diagnóstico para quê? Estou doente? Sim. É. Tecnicamente falando, todos estamos. E já que o sub-tema é trabalhar santidade, eu espero que essas perguntas que nós vamos tratar depois, te ajudem a pensar no assunto de santidade. Na verdade, te ajudem a persegui-la. Tá bom? É isso. Então, a primeira parte é essa questão de união com Cristo. Vocês perceberam que, às vezes... Deixa eu ver aqui o que está projetado aqui. Eu. Sou eu. Às vezes está projetado ali um texto de Pedro, não é? A primeira carta de Pedro. Não é isso? Então, a primeira carta de Pedro, 1,16. Ser de santos, porque eu sou santo. Então, quando Deus fala isso para os seus filhos, Deus nunca requer nada dos seus filhos que a gente não possa fazer. E se Ele requer isso de nós, é porque a gente pode fazer. Especialmente porque é Ele quem nos habilita, nos capacita. E, inclusive, Ele nos chamou para fazer as boas obras que Ele preparou de antemão para que nós andássemos delas. Então, sim, busquemos santidade. Agora, essa relação entre santidade e união com Cristo é porque tem várias passagens bíblicas nas quais a nossa salvação, o texto bíblico diz, está em Cristo. Em Cristo. Só porque Ele é a fonte de todas as bênçãos, todas as bênçãos espirituais para o cristão. Então, em Cristo é isso. E se Ele é a fonte espiritual de todas as bênçãos, Ele deve ser também para essa busca de santidade. Agora, nem todo mundo entende do mesmo jeito, e não foi assim na história da igreja, esse termo, união com Cristo. Só isso aqui já dá volumes e volumes de discussão na história da igreja. Então, a depender de como as pessoas entendem união com Cristo, elas vão buscar santidade em algum outro lugar que não Cristo. Aí você fala, como é que pode? Eu quero união com Cristo, mas eu não busco santidade nele. É possível, a gente vai ver isso aqui rapidamente. É assim, eu sinto até medo de estar tratando disso aqui, porque dentro do tempo que é, você fala assim, o cara não tratou nada. Ou assim, obrigado. Ou então, eu não entendi nada do que ele falou. Obrigado. Tudo isso é possível. Mas a gente vai fazer um pequeno passeio, em alguns modos de entender essa união com Cristo, porque isso afeta exatamente como é que você busca santidade. União com Cristo significa apenas que as bênçãos da salvação, elas fluem da pessoa e da obra de Jesus Cristo a quem nós estamos unidos pela fé. Ok, é isso aí. Isso significa que se você sair agora, é isso aí. A união com Cristo é apenas isso. Na história da igreja, como eu disse, há diversas formas de entender esse tema, união com Cristo. E não se espantem, porque, quando eu falo história da igreja, não é alguma coisa assim que eles entenderam lá no passado e nós nunca mais cometemos aqueles erros. Pode acontecer em qualquer época, inclusive hoje. Então, para alguns cristãos, faço a primeira anotação histórica, mas sempre pensando que pode acontecer hoje, para alguns cristãos, união com Cristo é uma união ontológica. Já que o Bruno Samuel usou tanta palavra difícil, eu falei, vou deixar essa aqui. É uma união ontológica. Ontológica é só, é unido ao ser de Deus. Bom, muitos teólogos místicos, muita gente chamada de neoplatônica, se você quiser anotar em um cantinho aí, para depois você procurar, eles adotaram essa visão. Por quê? Essa visão descreve a união da alma com Cristo numa linguagem que sugere uma absorção divina. Sabe quando você deixa de ser você? Sabe essa história de os riachos que correm para um rio e o rio corre para o mar e aquela água toda se mistura sem distinção? É isso que muita gente acreditou. Para essas pessoas, a união mística com Cristo envolvia para isso experiências de êxtase, suspensão da razão e deificação. Ou seja, é uma sensação tão harmoniosa que deve ser divina. Mas isso tudo é a própria pessoa que analisa. Tem nenhum anjo chancelando isso? Não tem um assim diz o Senhor? Nada disso. Momento. Se melhor deixar uma água aberta aqui. Então, para alguns cristãos, a união com Cristo é isso, essa união ontológica. Ou seja, essa mistura da nossa alma com o ser de Deus. E aí vai ter um bocado dessas experiências de êxtase e suspensão da razão. E muita gente mística já caminhou por aqui. Ou então, como algumas pessoas colocam, o eu da pessoa ele é absorvido no oceano do amor divino. Fica bonito, não fica? Eu faria uma música com essas coisas todas e ia ficar bem legal. Uma música assim, um fundinho de nova era e tal. Acho que cai super bem. Os defensores encontram justificativa para esse ponto de vista nas palavras do apóstolo Paulo. Ninguém fala bobagem baseado em outro lugar que não seja na Bíblia. Então, o apóstolo Paulo escreveu, já estou crucificado com Cristo. Já não vivo, mas Cristo vive em mim. Eu gosto disso quando você está falando com uma pessoa que caiu em pecado, é público, notório, e ele vira para você e fala assim, eu fui crucificado com Cristo já. Não vivo eu, mas ele vive em mim. Então, está dando a orelha, assim, com o cajado, para ser pastoral. De baixo para cima, para ver se a pessoa desmaia e consegue raciocinar. Porque, às vezes, você... Aliás, pecado tem essa cara, não é? Minha esposa sempre fala que... Ela sempre ouve falar dos pecados aí, que você fala assim, gente, você não ouve falar assim, pastor abandonou a casa porque ele tinha um plano de assaltar um banco e se reuniu um grupo e assaltou um banco e... Você ouviu falar disso? Já ouviu? Não, né? É sempre assim, saiu com a mulher e sumiu. Foi comprar uma cigarra e sumiu. Qualquer coisa do tipo. Você não ouve falar assim, não? Ele realmente começou a estudar muito sobre finanças e começou a dar golpe na internet. Eu sei que existe, eu lembrei de um caso agora, mas, assim, é tão raro. Você geralmente fica na zona do agrião, numa coisa simples. Como se o pecado fosse simples, não é? Ele não é. Mas, quando os cristãos acreditam nesse caminho de unidade, união com Cristo como uma questão ontológica, esse extravisões, experiências incomuns, quando os cristãos acreditam nesse caminho, eles buscam santidade fora. Ele busca santidade por meio de experiências de êxtase, por meio de experiências místicas, e nunca aceitam nenhuma fala da razão. Talvez seja isso que aquele presbítero estava meio preocupado contigo lá na igreja, né? Devia estar pensando nessas escolas, nesses teólogos místicos. É possível. Então, perceberam? Buscar santidade fora. Buscar santidade. Se eu tiver uma... Tão somente eu tiver uma experiência mística, eu vou largar esse pecado que tanto me atordoa. Se tão somente eu tiver uma experiência mística, eu vou conseguir lutar finalmente. E talvez eu possa fazer através de voto. Senhor, se o Senhor me der uma experiência mística, eu nunca mais farei isso. dá até medo de tirar esse dedo daqui. Agora, alguns pensavam assim, tá? Pra outros, união com Cristo é uma união sacramental, que nós já ouvimos um pouco aqui com o reverendo Samuel. Católicos romanos, luteranos, anglo-católicos, os defensores dessa visão, essa união sacramental, afirmam que as pessoas são unidas ou incorporadas a Cristo num sentido substancial pela participação nos sacramentos, particularmente no batismo e na ceia, ou na eucaristia, como era chamado sempre, e ainda é. Através da igreja ou do corpo místico de Cristo, a vida divino-humana de Jesus é canalizada para o mundo. Assim, a própria igreja, nessa visão romanista, ela se torna um sacramento, que é um sinal e um instrumento tanto de união muito estreita com Deus, como unidade com todo o gênero humano. Especificamente, Roma afirma, através dos sacramentos do batismo e da missa, que os fiéis estão unidos ao Senhor glorificado e participam da natureza divina. Então, a eucaristia para estes une os participantes mais intimamente com Cristo e com outros membros do seu corpo, a igreja, baseado na presença real de Cristo na ceia. Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Embora a igreja não participe do sangue, é só o corpo. E assim, me dava angústia a tomar hóstia, a hóstia, porque é feito de uma massa, como é o corpo de Cristo, você não quer ficar mastigando aquilo sangrando pela boca, então, aquela hóstia, quando você põe na boca, gruda no céu da boca, que é uma maravilha. E aí você ficava tentando tirar aquilo depois. Você não consegue mastigar. Para evitar que a pessoa mastigasse, então, é feito de uma massa que já evita que você mastigue a carne de Cristo. Porque para eles, como já foi explicado, de fato, se transforma nessas coisas. Bom, e aí, eles vão dizendo que assim como o alimento é ingerido no corpo, nutrindo, assim, Cristo é levado para dentro da alma e a enriquece. Ouvindo assim, você fala assim, é bonito isso, não é? Eu acho que seria bem legal, exceto que não é, mas seria bem interessante. Bom, quando os cristãos acreditam nesse caminho, eles também buscam a santidade fora, por meio da participação em rituais que santifiquem. então minha vida está um traste. Eu preciso dar um jeito nisso. Minha mulher está reclamando, eu estou uma topeira em casa, eu não consigo deixar de ser nervoso, eu já sei. Dessa vez, faz um tempão que eu não vou à igreja, eu vou participar da comunhão. Aí vai lá, crendo firmemente que essa participação externa, esse elemento, misticamente, vai alterar a minha santidade. Perceberam? Então, pessoas buscam santidade fora, que poderia ser a missa, só de frequentar a missa, de participar da hóstia, ou, então agora eu vou deixar o terreno romano e partir para o terreno evangélico, que é o encontro do descarrego. O que é isso se não também um ritual e que você acredita que algo fora é feito e então você é beneficiado. E aí pode ser ritual do descarrego, pode, se pode eleger um monte de elementos, óleo santo, água do Jordão, qualquer coisa você pode eleger para se tornar um instrumento para fazer você santo. Perceberam? É possível seguir esse caminho. agora, outros ainda acreditam que união com Cristo é uma união moral ou filial. Geralmente a gente chama no meio protestante de liberais. são aquelas pessoas com inclinações mais naturalistas que comprometem o caráter sobrenatural da escritura em favor de definições mais suavizadas, mais fracas, mais palatáveis à razão. Essas pessoas explicam de várias maneiras a união de Cristo e do cristão, que pode ser aliança de amizade e confiança que existia entre o homem Jesus e o Deus Pai, a comunhão fraterna que existe entre crentes, a união sentimental que existe entre amigo e amigo, até mesmo a presença natural de Deus em todos os espíritos humanos. Ou talvez eu deveria dizer essa parte assim, até mesmo a presença natural de Deus em todos os espíritos humanos. eu fico geralmente um pouco irritado quando eu ouço isso. Porque eu falo assim, a gente não está levando a sério o pecado, está tratando que a santidade pode ser trocada por um movimento, porque por esse raciocínio, todas as pessoas são filhos do Pai, feitos a sua imagem e são redimidos pelo seu amor. A humanidade se afastou de Deus, mas precisa ser trazida de volta ao seu lar espiritual. Então, a união com Deus significa que as pessoas são restauradas na companhia de Deus e trabalham com Jesus para restaurar a ordem social. Percebem? Essa união restaurativa do homem com Deus, acreditam alguns, ocorre através das forças da evolução moral e espiritual. Quando cristãos acreditam nesse caminho, buscam também santidade fora por meio de participação social, desenvolvimento moral, claro, desenvolvimento moral dentro das categorias que a sociedade impuser. Então, se você tiver kits e não afetar ninguém, não incomodar ninguém nas categorias morais atualmente aceitas, a sociedade está em equilíbrio e você está bem. Santidade é quase assim um remédio que é ficar em equilíbrio com todo mundo. Não importa muito bem qual é a linha desde que haja paz entre as pessoas. Perceberam? Para outros ainda, a união com Cristo, e agora eu vou falar do ponto de vista dos reformados, que é a mais chata que tem. É a mais chata. Eu leio isso aqui e falo, meu Deus do céu! porque vem com aquelas teologias, reformados já vem cheio de teologia. Mas, gente, eu não posso dizer que é a melhor, porque todas essas outras nos levam para longe. Primeiro que leva para fora, mas fora, você vê, é um fora que está num elemento, num comportamento social, não está em Cristo, perceberam? Em hora nenhuma estava em Cristo. Agora, quando essa união especial mística, retomando a sua palavra mística, é isso que nós temos, união com Cristo, ele é um tema, um conceito, na verdade, bem abrangente, que sustenta toda a redenção. E aí vem daquelas coisas que a gente não entende, a gente fala porque a gente lê na Bíblia, ou infere da Bíblia, é melhor. É uma inferência bem informada, que é desde a eternidade passada até a eternidade futura. Pensa se eu sei o que eu estou falando. Eternidade passada e a eternidade futura. A gente fala assim porque a gente quer dizer toda a eternidade. Tem um autor chamado Anthony Huckman, ele explicou de forma didática que a união com Cristo tem as suas raízes na eleição divina, a sua base na obra redentora de Cristo e o seu estabelecimento com os crentes no tempo e a sua consumação no céu. O que sobrou para a gente? Só esse pedacinho, o estabelecimento com os crentes no tempo. É o único momento em que a gente se encaixa e a gente entende alguma coisa. Alguma coisa acontece no tempo, mas é bom você perceber que tem raízes. Não surgiu aqui, agora. Foi pensado por Deus na eternidade. e esse assunto vem rolando. Bom, em suma, a união com Cristo foi planejada desde a eternidade e está destinada a continuar, só para trocar o nome, para sempre. Para sempre. Quando cristãos acreditam nesse caminho, agora eu vou mudar um pouco a frase, quando eles acreditam nesse caminho, eles já receberam a santidade jurídica, não tem como não falar disso, já foi dito em um outro palestrante, acho que foi ontem, quando a pessoa fala assim, e você é santo? Fábio Diniz. Aí você fala, ah, peraí, sou santo, assim, eu tenho aquilo que Deus falou que eu sou? Então, assim, tem duas coisas que você pode dizer sobre isso. Você tem o que Deus disse sobre a sua santidade e tem o seu exercício de santidade. A gente já sabe disso. Então, nós já recebemos a santidade jurídica Deus declarou que eu sou santo em Cristo. E também, ele nos capacitou a desenvolver santidade pela fé. E essa é uma tarefa realizada dentro, porque já foi conquistada fora. Mas percebem, nem a sua participação na ceia, ela é, como tudo que nós ouvimos aqui, ela é o alimento espiritual de verdade. Pessoas ficam boas, mas não ouse se aproximar da ceia como se fosse algo externo que você precisa para a santidade. Ela não é um amuleto. Ela é aquela parte do culto a Deus e, rapaz, a gente tinha que falar isso com todas as igrejas aqui, pelo menos na região do entorno de Anápolis, que é Brasília e Goiânia, que a gente podia falar para as igrejas, gente, ceia era para ter em todo o culto. É tão... Não foi porque Calvino disse? É porque você lê a escritura, não dá para não ser assim. É bom. Vou fazer uma bandeira sobre isso, né? Mas eu espero que o pessoal que esteja do meu presidério esteja ouvindo, né? Vai ser muito bom. Mas, enfim, é uma tarefa que Deus realiza dentro de você por uma obra que foi feita fora, por Jesus Cristo. Tudo bem? É isso, união com Cristo. Simples assim, não é? Tem esse percurso na história, mas não nos equivoquemos. Se você adota uma postura diferente sobre união com Cristo, você vai para um caminho diferente de santificação. E aí eu resolvi trazer para vocês perguntas de diagnóstico para lutar melhor por santidade. O oferecimento Guará 2. Então, essa é a segunda parte. Ao ler a Bíblia, a gente está sempre descobrindo temáticas que auxiliam a compreender a grande história de Deus, como é essa temática união com Cristo. Eu fiquei pensando, por que não lidar com aquelas três perguntas que Deus fez a Adão em Gênesis? Por quê? Porque eles caíram da santidade. Eles caíram da santidade. E Deus faz perguntas a eles, Gênesis 3, 9, 9, 9 e 11, logo depois de pecarem. Então, essas perguntas, elas são extremamente interessantes e podem ser um caminho para você pensar o retorno à santidade. Foram perguntas de sondagem. Elas foram um modo de Deus revelar a real situação na qual estava o ser humano depois de ser afastado dele do seu reino e das bênçãos decorrentes daquela união. ou seja, mesmo que ainda Adão e Eva não soubessem sobre Jesus Cristo, eles passaram a viver de um modo que não era mais união com Cristo. As perguntas descortinaram a nova realidade, a queda, na qual homem e mulher estavam, num mundo que não funciona mais como deveria. O movimento agora aconteceu ali no texto, animado pelo pecado já estava feito, eles se esconderam de Deus. Deus vem no jardim do Éden e faz as seguintes perguntas raio-x ao homem. Onde estás? No evangelho de João, capítulo 8, verso 14, nós lemos que Jesus sabe de onde veio, onde ele está e para onde ele vai. Ele usa isso como argumento para dizer eu sei de onde eu vim. Isso é o mesmo que dizer eu sei quem eu sou. Quando você sabe onde você está, de onde veio e para onde vai, é porque você está muito certo de quem você é, a sua identidade. Isso foi tão legal que eu vou ter que tomar essa água. se você não sabe onde está, você não saberá quem é. Essa pergunta é uma investigação profunda de nossa identidade. Responder a pergunta onde estás é fundamental para saber se nós desfrutamos daquela comunhão que Deus planejou. quem não sabe a sua posição, quem não sabe onde está, está imerso em fragmentação. Está se olhando no espelho quebrado, tendo que escolher qual pedaço do espelho é você, quando não é nenhum deles. Lembra-se da resposta à percepção de Nicodemus de que ninguém faria o que ele faz se Deus não fosse com ele? Jesus fala assim, em verdade te digo que se alguém nascer de novo não pode ver o reino de Deus. No Novo Testamento nós lemos seis vezes que a expressão está em Cristo. Pode ser a salvação que está em Cristo, pode ser a graça que está em Cristo, pode ser o amor que está em Cristo, pode ser a promessa da vinda que está em Cristo, ou pode ser uma questão posicional. Se alguém está em se você sabe onde você está, você sabe quem você é. O ser humano foi criado a imagem de Deus, portanto, conhecer a Deus é a única forma de saber a sua identidade. Saber quem é você. Essa linguagem da imagem aponta para a dependência de um original. A natureza da dependência fica cada vez mais clara. Quanto mais soubermos sobre a fonte e a relação entre ela e a imagem. O testemunho das escrituras sugere que essa relação primordial da imagem humanos com o original deustrino é de culto simplesmente por termos sido criados. Você ao ser encontrado por Deus em Jesus Cristo você passa a perceber quem é aquele cuja imagem você reflete. A casa do espelho tem um pouco dessa história. Você tem que saber a quem que você reflete afinal. Essa é a resposta adâmica adequada para a pergunta de Deus onde estás? O primeiro Adão não pôde responder mas todos que fomos chamados no segundo Adão Jesus Cristo podemos responder nós estamos em Cristo você e eu sabemos quem somos porque nós estamos em Cristo bom isso sobre a pergunta onde estás sobre a pergunta quem te fez saber que estavas nu sempre achei isso demais confuso eles não sabiam que estavam pelados eles não sabiam talvez isso não importasse não havia vergonha como é que ele ficou sabendo Deus tinha dito pra ele não uai mas quem nos educa é Deus então como é que eles ficaram sabendo essa pergunta revela onde é que você está se educando sabe quando você chega em casa moleque chega em casa fala umas bobagens você fala assim onde é que você andou quem te ensinou essas palavras história é essa a gente não fala desse jeito aqui você sabe que ele está sendo educado por algum outro lugar por alguma outra pessoa por algum outro programa de tv qualquer outra coisa tem um processo de educação concorrente acontecendo aqui ora Deus foi quem criou todo o exército dos céus do mar e da terra e nos entregou pra nós cuidarmos dele nós já recebemos um mundo com significado já dado por Deus a educação dada por Deus é que nos permite ir mais longe na investigação das coisas da terra porque agora um poder habita em nós o percurso da literatura da engenharia da medicina da matemática e o que mais você pensar mostra que grande privilégio é imitar analogicamente o criador ao criar e organizar mundos ao ler a bíblia você não tem aquela sensação de que adão e eva nasceram com duas relações importantes eles tinham um jardim ilustrado e um criador mediador que regulava tudo pela fala aquela mesma palavra falada que formou o mundo desde então a gente ficou fascinado com o poder da linguagem porque é uma forma analógica de imitarmos a Deus como é bom criar mundos e como é interessante cuidar dos seus desdobramentos o processo educativo inclui a direção de Deus para desvendar o seu mundo criado e como é que Deus nos dirige nisso na revelação de Deus no livro de Gênesis nós temos a fonte criativa da qual a gente pode imitar no começo Deus fez separação entre as coisas as organizou e lhes atribuiu função lhes deu finalidade olha coisa boa você pode começar isso agora ontem chega em casa olha para sua gaveta e fala assim até hoje eu não sabia que isso tinha a ver com imitar o Senhor Deus mas agora eu quero tratar dessa gaveta sabendo que eu sou imagem do Senhor e o Senhor é um Deus de ordem o Senhor faz separação entre as coisas o Senhor organiza o Senhor atribui funções essa gaveta não se parece em nada com alguém que confessa amar o Senhor nas entranhas mas não quer mexer com a gaveta pensa nisso volta para aquele seu guarda roupa bendito estou vendo que vai rolar uma crise aqui casamento porque geralmente um é mais que o outro eu não quero nem vou nem olhar para frente agora enfim é isso na criação você vê isso tanto significado tanta coisa dado pelo próprio Deus e o que a gente faz a gente só tem que aprender a identificar os padrões que essas meias elas tem o mesmo tamanho e poderiam ficar juntas incrível isso você só tem que identificar os padrões e a gente consegue fazer isso e usar a linguagem você pode etiquetar olha mágico não é você pode inclusive etiquetar e usar a linguagem a fim de desvendar aspectos da criação e assim honrarmos a Deus e sermos veículos de bem estar para as pessoas se você fizer isso você vai entender mais ainda o que é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo você está desconsiderando pequenos começos como a sua gaveta tem dó de você porque isso é muita teologia amar gaveta é um tipo de amar a Deus desvendando em nome dele e para ele e amar o próximo como a nós mesmos ao dirigir as descobertas para o bem estar meu e dos outros não é o máximo isso a gente não precisaria de muita coisa para glorificar a Deus agora se você for daquela linha lá do começo você vai buscar uma coisa fora um instrumento uma coisa para te ajudar isso aqui é o que vai te ajudar quem te fez saber que estavas nu sabe qual seria o estranhamento hoje alguém no meio da comunidade dos cristãos sem estar vestido com as roupas adequadas eu não sei ver isso mas Jesus sabe não tem uma história assim? alguém que não estava vestido de modo adequado e foi colocado para fora você sabe porque Jesus sabe? porque Paulo já ensinou aos gálatas pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus porque todos quanto fostes batizados em Cristo de Cristo vos revestistes não é demais? você já tem uma roupinha clássica pronta não se preocupa com o caixão você sempre fica preocupado coloca aquele terno me faz passar vergonha me dá uma ajeitada esquece você já tem a roupa que precisa homem e mulher precisaram ser vestidos por Deus lembram? e desde aquele momento nós aguardávamos a vestimenta plena de uma vez por todas que levaria toda a nossa vergonha se você está em Cristo você está vestido dele é do que eu gostei muito de roupinha de super herói sabe? especialmente aqueles colans assim e tal ou talvez por não ser meu nome não ser Henrique Avil não tem um peitoral assim todo ajeitado então você fica meio chateado e tal e aí mas você pode usar aquela roupa eu não vejo a hora dele fazer alguma idade pra frente entendeu? dá uma descaída eu falo assim tá vendo? tá vendo? não é pra sempre não dura pra sempre eu gostei muito de roupa de super herói mas essa aqui que a bíblia fala ela é o máximo ela é o máximo as mais impressionantes do cinema são aquelas que surgem quando você precisa que é meio com escama e você está pronto homem de ferro ou qualquer outra aquela que surge aquilo é o máximo não é? mas essa aqui é muito melhor aí você fala assim mas eu não tô vendo e se eu fosse criança eu diria isso eu não tô vendo mas Deus fala assim mas eu já te vesti você já percebeu que tudo Deus resguarda pela fé? isso também ele já nos vestiu quem te fez saber que você está vestido? a gente tem o mesmo problema com a dúvida não é? quem te fez saber que você já foi vestido? Deus? bom essa é a segunda pergunta a terceira pergunta que ele fez é você comeu da árvore que eu te ordenei que não comesse? desculpem comeste da árvore que eu te ordenei que não comesse? olha quando nós falamos sobre estar em Cristo nós associamos a identidade quem te fez saber nós associamos a educação e agora com essa pergunta comeste da árvore que te ordenei que não comesse? eu vou tentar mostrar pra vocês que isso aqui está alimentação está associado a adoração comecem a ficar nervosos com seus garfos porque é isso mesmo parece que a história da humanidade pode ser contada pelo comer comer o que não se deve e não comer o que deve de Gênesis a Apocalipse comer do que Deus ordena é fundamental porque a nossa alimentação revela a nossa adoração o binômio que a gente usa geralmente no culto que as igrejas que não querem ser calvinistas não usam de não colocar ceia em todo domingo vou ficar provocando o binômio que a gente usa é palavra e ceia palavra e mesa é por isso que geralmente a gente costuma falar que ah gente fomos alimentados pela palavra você disse será que tem mais pão porque essa é a ideia ser alimentados pela palavra e depois de termos sido alimentados pela palavra sermos alimentados pelo próprio Cristo na Eucaristia e tudo isso é contexto de adoração sempre foi no correr do antigo testamento e sempre será na criação boa Deus se coloca como supridor da alimentação no teste do ser humano a adoração a Deus foi testada pelo comer de um fruto se você deixasse de comer de uma árvore e desfrutasse de tudo o mais você poderia se assentar depois uma ceia especial com a árvore da vida quem ouve as palavras de Deus mostra quem é semelhante então você pode traçar o caminho da teologia pela alimentação a obediência de Adão e Eva não comendo de um certo fruto o habilitaria a comer da árvore da vida com a falha na obediência foi-lhes retirada a árvore da vida depois fora do jardim haveria de existir uma refeição apenas que importasse o cordeiro ele precisaria ser comido para selar a libertação do ser humano assim alimentar-se de Cristo é mandatório aqueles que se alimentam dele fruirão da árvore da vida é por isso que você pode retomar de autores antigos como Agostinho a afirmação reiterada de que a adoração cristã se dá ao redor da mesa e da palavra não sem razão a palavra de Deus ela é elogiada por sua doçura nós ouvimos casos dos profetas que comeram e era doce na boca a palavra é sempre elogiada por sua doçura como a do mel como no salmo 19 e Cristo afirma categoricamente que quem se alimenta dele por ele viverá essa tria de identidade educação e adoração ela pode ser percebida em todos os estágios da história que Deus conta na criação boa na criação quebrada e na criação restaurada se a gente tivesse tempo passearia por aí mas não havendo tempo eu queria instigá-los a perceber isso peguem histórias como por exemplo bom histórias de quebra de mundo quebrado você tem qualquer uma de Gênesis 3 em diante Gênesis 3 em diante você tem qualquer uma mas será especial pegar de redenção de Jesus no deserto quando ele é levado para ser tentado no deserto e aí você vai ver esses elementos lá você vai ver como é que ele conseguiu responder bem por causa da educação que as palavras de Deus você vai perceber qual é o alimento que importa para adorar a Deus e você vai perceber que ele não tinha a menor dúvida de quem ele era mesmo estando no deserto porque a dúvida Satanás lançou lançou transforma essas pedras em pães não foi duvidando que ele era Jesus ali é uma dúvida interessante que uma tradução poderia ficar assim já que tu és o filho de Deus transforma essas pedras em pães ele não tinha dúvida de quem era e também Jesus não tinha dúvida de quem ele era inclusive de quem ele era no estado de humilhação do que ele não fez por estar no estado de humilhação porque ele sabia que haveria glória de novo mas não sem cruz tudo que Satanás queria que ele cortasse esse caminho glória sem cruz glória sem sofrimento então essa tria de identidade educação e adoração ela vai ser percebida em todos os estágios da história então eu pergunto para vocês quem que alimenta você aí sou eu mesmo eu faço minha marmitinha eu cuido direitinho sou eu mesmo na hora do garfo sou eu mesmo eu gosto de ficar sempre numa mesa que fique perto da balança do lugar onde eu pego comida para ver a balança dos outros não para ficar julgando os outros mas para ficar impressionado porque você vai reduzindo claro na minha idade é maldade se eu tivesse uma pessoa de 17 anos do meu lado ela comeria um quilo feliz sem dó e talvez nem desse um quilo mas depois de uma certa idade tudo faz diferença mas mesmo fazendo diferença é tão interessante ver quanta gente que é sedentária e faz um prato daquele a questão para mim não é se ela está comendo muito ou pouco não estou ali para julgar ninguém tanto que eu nunca falei com elas fico só olhando assim e comendo animal no íntimo a gente pensa alguma coisa mas na verdade é aquele pensamento assim se tão somente a gente soubesse quem nos alimenta de fato a gente não teria uma relação com a comida tão tosca tão complexa mas isso tudo é porque falta fé não é que a gente não saiba disso mas é você de fato acreditar que ele cuida disso de que ele de fato te alimenta quem alimenta você a novidade pode parecer atraente agradável e ter a aparência de propiciar sabedoria mas vocês viram foi lançar a mão dela e trouxe morte pode ser o mundo é difícil o mundo é sofrido muitas opressões muitas injustiças e um das poucas vezes que eu posso descontar reverendo Samuel é de uma lasanha bem servida sabe em que aqui eu não sou ignorado aqui legenda leiam a legenda a legenda é mais ou menos a gente não fala isso tá mas a legenda é mais ou menos assim Deus não cuida do que eu preciso Deus não me satisfaz naquilo que eu estou precisando eu estou sofrendo ele não está vendo essa é a legenda tá e eu aqui eu eu vou eu mereço foi um dia difícil tá a vida não está fácil não me enche a paciência vai para o seu quarto isso me deixa em paz eu e a minha enorme lasanha acho que o tamanho desse laptop desse iPad estava bom desde que tem uma fundurinha né né fininha não é a gente faz isso a gente não fala com essas palavras a gente está dizendo Deus o senhor não se importa lembra o pessoal lá no deserto Deus será que o senhor consegue dar carne para a gente ou só manar manar no café manar no almoço manar no jantar já estava já deu né aí Deus eu falei assim Deus essa é a hora que o senhor batia em todo mundo matava todo mundo falava não vou levar ninguém aí Deus o que ele fez mandou aves aves raras e aí eles comeram e os caras nem estavam palitando nem estavam com comida nos dentes e começaram a reclamar nosso problema não é desconfiar que Deus cuida é que você quer ser cuidado agora de um certo jeito estabelecer agenda para Deus mas pensa você sabe quem te alimenta de fato pensa nisso pensa também quem é que te faz saber as coisas ah isso é fácil tem internet tem o google e tem a inteligência artificial eles me fazem saber as coisas sério como é que você avalia essas coisas lembra que o povo de Deus teve que fazer um curso de pré como é que a gente fala de pré-graduação tem esse curso aqui não né faculdades não tem pré-graduação né então o povo precisou fazer um curso de pré-graduação eles tinham que aprender a adorar a Deus no deserto antes de chegar em Canaã e se envolver nos negócios da vida porque é a palavra de Deus que instrui você a estar habilitado em qualquer outra área mas a gente costuma pensar o contrário às vezes não tá dando pra ir pra igreja porque eu preciso estudar muito agora eu tenho que dedicar muito porque o curso é pesado então não dá tempo de ler a bíblia não dá tempo de ir à igreja não dá tempo nada disso eu fico pensando vai ser um monstro é um monstro porque ele terá muito conhecimento vai poder trabalhar nas maiores empresas vai ter um big de um salário mas ele não sabe o porquê ele faz o que ele faz ele não sabe o objetivo daquelas coisas as quais ele faz ele não saberia sequer avaliar eticamente se é devido aprofundar-se em certo campo ou não porque ele não teve pré-graduação ele não aprendeu a adorar onde é que você está afinal essa é a pergunta favorita de namorado das esposas não é onde é que você está é verdade homens não riam vai dar problema pra vocês se eu olhar só a cara das mulheres assim essa é uma pergunta favorita eu acho ela muito divertida aliás por uma razão simples há um potencial conhecido de essa pessoa estar em outro lugar que não deveria não é e se ela estiver em outro lugar que ela não deveria ela vai começar a agir estranho ela vai mexer com a identidade dela não é à toa que muitos casamentos você começa a perceber primeiro a mudança de identidade porque o corpo está em outro lugar está em outro lugar a sua identidade é afetada e você tem que se dar conta disso eu espero que vocês tenham uma boa resposta para essas perguntas porque ao passar por elas vocês vão saber que estão no caminho da santidade Deus nos ajude e abençoe foi muito rápido acabou passou o tempo quer fazer pergunta dá tempo não façam perguntas ou façam né sim sem perguntas obrigado passou Fábio irmãos queridos que sexta-feira especial né presente de Deus para nossa vida nos enriquecer nos enriquecendo nos presenteando com esse banquete se você não souber quem você é em Cristo identidade se você não souber não tem como avançar em santificação ou vai ser pesado ou vai ser pesado demais legalismo ou você vai desprezar a lei de Deus expressão da revelação da sua vontade e do seu caráter mas se você sabe quem você é também mas despreza a instrução a fonte pela qual você é orientado instruído também há fica acaba ficando uma porque essas coisas não se desconexam estão todas conectadas e aí sim a gente avança para o terceiro elemento é para ir para casa ruminando né vamos ficar em pé vamos orar Deus bendito glorificado e exaltado seja teu nome santo ó Deus nosso coração está grato ao Senhor Deus pela manifestação da tua bondade em nos presentear com os teus servos durante esses dias de conferência e nessa noite de um modo especial para nos falar da parte do Senhor para edificar a noiva do teu filho Jesus a igreja e é muito bom Senhor é muito bom estar na companhia dos santos na presença do Senhor nosso Deus e Pai é muito bom saber que tu estás aqui entre nós é muito bom saber que aqui Senhor nós não nos cansamos de dizer tem gotejado a tua doutrina esse orvalho fresco para nos fazer crescer para nos trazer refrigério tem sido constante nós te louvamos por isso ao mesmo tempo que temos o privilégio também traz sobre nós uma responsabilidade a responsabilidade de responder com fé obedientemente ao chamado ao chamado do evangelho graças te damos Senhor Deus pela vida do reverendo Tarcísio do seu ministério aqui na nossa cidade na igreja presbiteriana semear no nosso seminário como diretor do nosso seminário e como professor nós te damos graças ó Deus porque tu tens sustentado a sua vida sua casa e o seu ministério te louvamos pela presença de cada família aqui nessa noite de irmãos nossos presbiterianos de irmãos de outros arraiais quer sejam assembleanos batistas irmãos nossos pelos quais e com os quais estamos unidos pelos laços da cruz te bendizemos por este amor fraterno e te pedimos ó Deus que tu conceda-nos ó Pai uma noite boa de um sono revigorante pra que sendo o Senhor Deus servido em nos conservar com vida e saúde amanhã estejamos juntos aqui pra cultuar pra receber aquilo que tu tens reservado para nós oramos em o nome do Senhor Jesus amém amém pode assentar queridos eu sempre amém amém